A Secretaria de Agricultura Familiar entrega hoje 650 kits de irrigação para agricultores familiares de 60 municípios do Piauí. E a solenidade está acontecendo no centro de Guadalupe, na Vila Operária, no centro Guadalupe, na verdade, na Vila Operária, na Zona Norte de Terezinha. E a Hidre está lá para trazer informações para a gente. Bom dia, minha querida! Olá, Estefânia! Bom dia para você e para quem está acompanhando nesse momento o programa. Bom demais! A gente não deixa de girar as notícias aqui, Estefânia, porque como você bem disse, nós estamos agora aqui no centro Guadalupe, localizado na região norte de Terezinha, aqui da nossa capital, para falar sobre mais uma ação da Secretaria de Agricultura Familiar. Vamos falar então dessa distribuição desses kits de irrigação para inúmeras famílias, que vai beneficiar inúmeras famílias aí do nosso Piauí. E ao meu lado, para falar sobre essa solenidade, nós estamos aqui com o Clébio Coutinho, ele que é superintendente de Ações para Agricultura Familiar da SAF, portanto, aqui da Secretaria de Agricultura Familiar. Bom dia! Primeiramente, saber o que é que compõe esses kits? Quais são os materiais que compõem esses kits? Primeiro, eu queria ressaltar que essa entrega, ela faz parte do Programa de Valorização da Agricultura Familiar, que foi lançado no ano passado pelo nosso governador Rafael Fonteles. Esse programa, ele consiste num conjunto de investimentos para fortalecer as atividades produtivas da agricultura familiar. Hoje aqui, nós vamos entregar kits de irrigação. Então, é importante também registrar que esse programa, ele é alimentado de recursos do Tesouro Estadual, mas também de captação de recursos do Governo Federal, através de convênios e de emenda parlamentar, tanto de parlamentares estaduais como federais. Hoje aqui, nós estamos entregando 650 kits, que consiste em uma unidade de armazenamento de água, que é uma caixa d'água, e o sistema de distribuição para levar essa água até a pequenas hortas, a culturas, em quintais produtivos, para propiciar que as famílias possam produzir alimento, visando a segurança alimentar das famílias, mas também o mercado. E dizer que hoje, nós estamos entregando 650 kits, através de uma emenda parlamentar do deputado Lima, que colocou esse recurso. Então, é uma das entregas que está acontecendo, de uma série de entregas que vai acontecer até o final do ano, pelo Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura Familiar. Então, tá aí, ó, são 650 kits para 60 municípios espalhados pelo Estado do Piauí, e esses kits devem beneficiar quantas famílias, em torno de quantas famílias? Esses kits, eles têm dupla aptidão. Às vezes, eles vão beneficiar uma família individual, mas, às vezes, também, eles chegam a beneficiar um conjunto de famílias através de hortas comunitárias. Então, a gente estima que essa ação, nesses 60 municípios, vai beneficiar cerca de mil famílias. Bom, e logo mais, a SAF vai receber, então, alguns representantes, né, desses municípios, desses 60 municípios, aqui no centro Guadalupe. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre a programação dessa solenidade. Bem, aqui nós estamos recebendo, né, muito felizes, né, porque isso aqui mostra também o resultado do nosso trabalho, né, A gente fica lá na burocracia, né, organizando pra que isso possa acontecer. E a gente tem uma satisfação muito grande de cada solenidade fazer uma entrega, porque essa entrega, ela representa muito pra gente, porque a gente sabe que o objetivo está sendo cumprido, fazer com que esse benefício chegue lá ao público-alvo, que é a nossa agricultura familiar do estado do Piauí. Então, nós estamos recebendo aqui cerca de 60 municípios, representantes de 60 municípios, presidentes e associações, presidentes e presidentas de associações, de cooperativas, lideranças políticas também aqui presentes nesse evento. A nossa secretária, Regina Tavares, está já chegando aqui, né, então a gente tem a representação também da agricultura familiar, através dos sindicatos, dos trabalhadores rurais, ou seja, um conjunto de entidades ligadas à agricultura familiar que estão presentes pra comemorar com nós da agricultura familiar esse grande resultado, a entrega de mais kits de irrigação pra agricultura familiar do estado do Piauí. Aumentando a produção dessa família, melhorando a segurança alimentar, gerando renda e trabalho no campo. Tá certo. A gente quer agradecer, então, as informações, superintendente. Muito obrigada, tá bom? E agora a gente volta ao estúdio do Bom Demais, com essa notícia maravilhosa, né, pro nosso estado do Piauí, Stefânia. Isso mesmo, Hidria, muito boa mesmo, ajudando aí muitas pessoas, né? Um beijo, Hidria, excelente final de semana pra você.